E aí galera, tudo certo? Hoje nós vamos continuar a nossa saga em Ander School. Vamos continuar aqui, né? Vamos clicar em continuar. Ui, era de ir à escola, mas já, sem nem bebidinha. Gente, esse vídeo quase que não sai. Gente, inclusive! Ui, meu Deus, eu tô bugado. Meu PC quase queimou. Quer dizer, queimou, né? Fiquei sem placa mãe. E eu jurava que eu não ia conseguir consertar, mas meu pai consertou, né? Depois do... Na verdade, eu fui de uma pelé, porque ele precisava muito de um computador, na verdade, né? Porque o Thiaguinho passou na Federal e precisa de um computador. Enfim, mas gente, eu tenho que ir pra onde mesmo, moça? Cadê? Ah, gente, eu não lembro o que ela falou, não. Meu Deus do céu! Ah, acho que é aqui, né? Vamos embora. Fiquei sabendo que tem uma garota nova na sua sala! Isso, é aluna de intercâmbio. Ih, gente. A menina tá viajando, a gente vai dar na cara dela? Ela se apresentou ontem, disse que se chamou Angelina... Quê? Ivanova, querendo... Veio de algum lugar da Europa Oriental. Gente, a Europa, inclusive, tá triste a situação, né? Europa Oriental e quer conhecer mais sobre o nosso país. Gente, que menina feia! Meu Deus! E por que o som não é maiúsculo? Vamos lá até hoje. Ela falou que eu sou bon... Nossa, ela achou assim, ela achou que eu sou bonita e me pediu pra mostrar a escola. Aí eu convidei ela pro clube de chá depois das aulas. Isso, ela ficou puta da vida. Nossa, ela parece muito uma menina daquela série! Ah, esqueci o nome da menina em coreano, não vou lembrar o nome, mas tá aí a foto dela. É a cara dela! Eliminar a Angelina e não sei o quê. Gente, peraí, vamos ver quem é a Angelina. É essa daqui? Ah, aqui, ó. Essa é a nossa rival. Oi, gatinha! Oi, meu nome é Angelina e eu sou nova aqui. Eu sei. Você pode mostrar algum lugar perto da escola? Posso. Nossa, eu vou te mostrar uns cantos muito interessantes, meu! Tipo, caraca, é muito legal, amiga! Amiga! Tu gostou do jardim? Legal, né? Caraca! Nossa, é muito bom o jardim! Vem cá, menina, eu vou te apresentar outro canto aqui também. Quer dizer, eu preciso conhecer esse colégio também. Tem uma pá aqui? Tem uma pá aqui? Tem uma pá aqui? É pra gente pegar, hein? Ai, menina, eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Me segue, eu preciso te mostrar um canto muito legal, muito divertido. É, é segredo de meninos. Vem cá, posso te contar. É pra se matar. Vixe. Ah, daqui a pouco ela vai pedir pra confessar os sentimentos, né? I need to confess my healing. Esconde, coloca a pá dentro do cu. Vamos pegar... Cu não! Ei! YouTube, eu não concordo com essa palavra. Quero monetizar esse canal. Inclusive, galera, vamos assistir os vídeos por completo, vou conseguir monetizar. Ai, saudades de Facecam, gente, de mostrar meu rostinho aqui. Aff, que ódio. Enfim, jogamos o corpo dessa... Feio! Ai, gente, tadinha, eu tô completamente consciente. Tinha outro jeito de matar ela? Porque, né, gente? Ai, coitada veio do intercâmbio. Caraca, se fosse um intercâmbio e eu morresse por causa de macho, eu ia ficar muito triste. Eliminada. Estou pronta para confessar meus sentimentos. Estou pronta para confessar meus sentimentos. Tá, como é que confessam meus sentimentos? Ah, é só a gente ficar atrás do menino, né? Aquele bicho veio. Senpai! Sono! É sono, né? Em maiúsculo. Sono! Estou com sono. Gente, será que tem outro jeito de eliminar outras rival? Eu wonder o que ela iria fazer. Como você fez o seu trabalho? Ai, que fofa! Ela fica toda coisada. Cadê? Eu quero ver o diálogo deles, gente. Ah, Angelina quer tomar saco comigo. Parece que ela não vai aparecer. É melhor ir para precipitar. Sabe, não dá pra confiar em todo menino que aparece. Você só pode confiar em mim. Você só pode confiar em mim. Que fofo! Eu sabia que ela não ia aparecer. Ainda bem que tô por aqui. É, ainda bem. Não, vou começar a imitar a voz. É, ainda... Não, essa voz não é muito o cara dele. Ah, não. Ah, não sei imitar a voz, meu gente. É, ainda bem. Tem alguém pra tomar saco comigo. Bom, chega por hoje. Até mais. Nossa, assim! Chega por hoje! E a menina ali, tipo, meu Deus, olha. Uau, meu Deus. Pelo menos não derramei o chá dessa vez. É, realmente, né, gatinha. Realmente. Ah, já explorei a casa antes, né? Não dá pra fazer merda nenhuma. Vamos aqui dormir. Vamos dormir agora. Será que a gente vai ter outro pesadelo hoje? Vamos dormir. Opa. De noite. Tá, ela tá sonhando. Tem uma menina correndo ali pra matar. Tá, eu estou dormindo? Como eu me acordar? O que? What the fuck? Encontrar um jeito de acordar? What the fuck? Que é isso, gente? Hã? Não estou entendendo mais nada! Deixa eu falar com ela. Oi. Oi. Que é isso? Olha! É eu! É eu! Eu tenho que matar eu! Matar eu? Eu tenho que matar eu! Foi um assassinato? Como assim, gente? Eu tenho que matar ela. Eu quero matar ela! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você corre rápido demais, rato! Não! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Ai! Mata ela! Pelo amor de Deus! Eu cheguei e mata ela! Eu cheguei perto! Pelo amor de Deus! Eu tenho que fazer algo sobre esses pesadelos. Preciso fazer alguma coisa sobre esses pesadelos. Sem tratar! Nossa! Eu vi uns comentários que dava pra mudar a roupa. Eu não lembro o que foi, mas acho que é aqui que a gente pode mudar a roupa. Que tecnologia avançada! Caraca! Cabelo! Nossa! Mas tem um cabelo bonito, gente! Pelo amor de Deus! É só esse cabelo que tem! Meu Deus! A ARI, gente! Do League of Legends! É você! Vou vestir! Tá, mas eu vou comprar isso daqui mesmo! Vou vestir! Mudei meu visual! Sou uma nova Yandere! Meu Deus, gente! Eu tô parecendo a ARI! Do League of Legends! Meu Deus! Só faltou as nove caudas! Vamos embora! Sono Senpai! Tava te procurando por toda parte! É! Home Run! Que porra é Home Run, cara? Eu pensei que a gente ia se encontrar e ficar um tempo juntos! Ai, desculpa! Acabei de conhecer os caras do time de beisebol! Nossa! Me lembrou muito o namorado de uma pessoa aí, mas eu não vou falar! E eles me convenceram a jogar uma partida! Uou! Mas você já tá vendo que ele tem talento! Ô, Sonokun! Agora é preciso treinar o tempo todo! Com um jogador que nem ele, vamos vencer o Municipal e seguir pro canal! No Campeonato Nacional! Deixa ele, pai! Ele é nosso jogador! Não tem lugar pra menina no campo de beisebol! Machista! QUÊ?! O QUÊ?! Como que a gente vai eliminar essa galera, gente? Meu Deus, eu tô muito bonitinha por trás! Porque a diferença é que eu tô parecendo um cão! Mas por trás, gente, eu tô muito gata! Gente, como é que eu quero eliminar eles? Será que se eu pegar aqui eles vão correr atrás de mim? Tipo, meu Deus, eu peguei aqui e roubei! Ei, galera! Ei, galera! Eu vou roubar, hein! Eu vou roubar, se vocês não vieram eu vou roubar! Tá, gente, eu acho que esse matido é mais complicado! Eu acho que embala com as meninas, será? Ei, a menina, ele tá querendo ficar consigo! Tu quer dar uns beijinhos nela? Eu quero desenrolar esse rolê pra eles! Eu quero desenrolar esse rolê, minha gente! Eu quero ser a cupida! Tá, agora eu tenho que achar onde eles eliminar, gente! E eles estão ali! Vai lá, sissy! Ai, que chato! Nossa, gente! Eu não vejo a hora de matar esse... Olha, pera, pera, pera! Pera, gente! Que a gente vai fazer um negócio aqui agora! Faz uma vacinência! Ah, vamos manter ele aqui agora! Gente! Gente! Que violento! Tá, mas o que a gente faz agora com esse corpo aqui? Agora tem um corpo aqui, gente! O que eu faço com o corpo? Tá, vou deixar um corpo aqui, né? Vamos deixar aqui, tipo, ó! Fica aí, garotinho! Feio, maciço! Agora eu vou atrás do maciço, tá? Eu vou atrás... O que é isso, gente? Cadê o maciço, opressor, gente? Eu quero muito pegar o maciço, opressor! Maciço, opressor! Gente, eu tô parecendo muito a área! Era pra ter um acessório de rabo! Possa! Caraca! Garotos, cala a boca! Pelo amor de Deus! Você só faz me falar isso, é? Caraca, tem aqui papagaio! Ah, vamos sair, ó! Vamos sair, vamos sair! Tá, deixa eu esconder aqui o negócio de baseball do meu boy, tarado! Caraca, eles tão dando um do lado do outro, porra! Ui! Eu tenho que burrar o corpo! Matei! Peguei o corpo! Amei que a rival não foi uma menina dessa vez, mas agora eu não lembro o que é o jardim! Gente, tinha duas covas aqui, bem pertinho uma da outra! E eu não tinha visto! Putz, que ódio! Tá, mas onde é que tá? Nossa, eu tenho várias covas por aqui, ó! Tem várias covas, na verdade! Nossa, eu não enrorei pra nada! Tá, agora eu quero achar a pá! Pegar a pá e enfiar o bumbum, gente! Alguém pegou e enfiar a pá no negócio! E mais uma vez, eu descobri que sou muito burfo! Porque a pá tá ali, eu não vi, né? Enfim, meu Deus, essa boneca é muito lenta andando com esse porra desse menino! Jesus, anda! Ok! Um machista enterrado! Agora vamos enterrar o machista supremo, né? Agora é a vez desse machista, né? Que... Um chumbo de mulherzinha, querendo me diminuir, entendeu? A gente assim, galera, me diminuir, entendeu? Aqui, ó! Olha aqui quem é que tá por cima! Não, peraí! Peraí, garotinho, que a gente vai descobrir agora quem é que tá por cima! Peraí, vem cá! Meu Deus, ela colocou a pá! Tá! Olha quem é que tá por cima! Eu estou pronta para confessar minhas sentimentos! Toda vez que eu morro, eu estou tentando para confessar os sentimentos! Tá, cadê meu boy magia? Cadê meu boy magia? Cadê meu boy magia, gente? Cadê meu boy magia? O que é que ele está tão lento? Oi, gatinho... Oi, gatinho é muito, né? Oi, bicho feio, horrível! Ei! Oiêêêêê... Oi, andei pensando sobre o beisebol, o quê? Talvez antes da minha praia... Que por... Olha, será que a gente pode dar uma volta juntos? Caraca, assim? Com certeza, por que não? Ai, esqueci da voz, né? Oh, que fofo! Fofo! Olha que safada! Agarizã! Como você pode esconder? Esqueceu o guarda-chuva se o cara do tempo disse que ia chover? Ai, se você ficar parecendo de mim, eu não me molho! Se molha sim, viu, danadinha? É que você se molha! O que é isso, gente? Eu sou ele! Oi, oi! O que você gosta com o coração? É uma competição de nível superior. Isso não pode acontecer! Você está bem! Não! Por favor, você pode dar um beijo nela! Hummm... A gente beijou ele... E aí, o que acontece agora? Acordamos do sonho? É isso? Que sonho lindo! Espero que se realize! É, gatinha! Que sonho, né? Hora de ir pra escola! Será que a gente pode se beijar? Enfim, né gente? Será que a gente vai se beijar? Vamos descobrir no próximo episódio de Under School, né? Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like! Se inscreve aqui! Comenta aí o que você achou do vídeo! Comenta aí coisas que eu posso fazer! Alguma coisa que eu devo não ter percebido! Será que a gente tem dinheiro pra mudar o visual? Pera aí, vamos olhar antes de terminar o vídeo! Não, a gente não tem dinheiro pra fazer porcaria nenhuma! Enfim, gente, é sobre isso! É com essa imagem linda desse espelho que aumenta o meu tamanho! É com uma área traseira, na verdade, né? Que a gente tem esse vídeo! É isso, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho